Olá a todos, estamos aqui nesse momento agora que já era para ter acontecido, mas infelizmente devido às mudanças de datas nós estamos fazendo a entrega do Papagaio de Ouro 2021 hoje, essa classificação não é escolha nossa, foi através dos vídeos, através da participação do nosso público, então aquele público foi avaliando as obras de vocês através de estrelinhas no nosso website e através desse resultado nós chegamos até a essa seleção, a parte de música nós já entregamos aqui presencialmente porque foi o Maracatu Caxinghelê e eles são daqui, daqui de Viena, então nós fizemos a entrega aqui mesmo no nosso atrio. Então, Caxinghelê já recebeu, você pode fazer, né? Obrigado. Então, herzlichen Willkommen, alle Zuseherinnen und Zuseher, wir bereichen heute die Golden Papagaio an all jene, die besonders mitgewirkt haben am Brasilianischen Kulturfestival in Wien 2021 und wo es die meisten Rückmeldungen und die größte Response des Republikums gab. Wir mussten ja den Demonstrat verschieben aufgrund des Lockdowns, deswegen sind wir jetzt schon im Jahr 2022. Wir sind hier im Weltmuseum Wien, wo der Abschlussstag des Festivals stattgefunden hat am 30. Januar. Wir haben einen Golden Papagaio schon vergeben am Maracatu Caxinghelê und jetzt kommen die anderen Golden Papagaio. Então, o nosso Papagaio de Ouro é um prêmio simbólico que nós criamos aqui para incentivar os nossos artistas, colaboradores e pessoas que estão em conjunto para que a gente possa desenvolver o nosso festival, porque ninguém consegue fazer absolutamente nada sozinho. Es ist eine simbólicke geste. Es ist klar, dass wir ohne all jene künstler und künstlerinnen und schriftsteller, schriftstellerinnen, maler, malen, wir könnten das Festival nicht umsetzen und deswegen unser herzlicher Dank an alle. Então, hoje nós temos aqui na nossa tela as pessoas que estão sendo contempladas com esse Papagaio de Ouro. Era para ter sido feito surpresa com outras pessoas participando, mas infelizmente no dia não pudemos fazer isso. Então, eu quero chamar aqui na questão da dança o nosso querido Rienzo. Rienzo trouxe para o nosso festival uma mostra de dança fantástica. E junto com a companhia Tangará, a companhia de dança Tangará, Tangará, a companhia de dança trouxe um espetáculo muito bacana para nós. Então, nada mais justo do que o público ter escolhido o Rienzo. Na verdade, não foi o Rienzo pessoa, mas a Tangará, a companhia de danças, com todas as coreografias, Rienzo, que vocês nos apresentaram. Então, um abraço de ouro para o Rienzo. Que grande honra. Ah, perdão. O Papagaio geht an die dança-kommunik Tangará, an Jesu, der mit seiner wunderbaren biografie, einen ganz wertvollen Beitrag zum Festival genästet hat. Vielen Dank. Que grande honra. Agradeço, Vanessa. Agradeço ao Festival Cultural do Brasil em Viena, por essa oportunidade da curadoria e, principalmente, por essa retribuição, esse carinho. Esse prêmio é um carinho que a gente recebe por todos aqueles que assistiram, que contribuíram em compartilhar o nosso trabalho. Então, quero muito agradecer. Muito importante esse prêmio, porque nos traz, de fato, um fortalecimento em continuar trabalhando, e continuar divulgar e promover a cultura brasileira. Então, um agradecimento a todos. Muito obrigado. Muito especial. De verdade. Obrigada, Rienzo. Rienzo, danke für die Auszeichnung und freut sich, dass er diesen großen Programm Teil Tanz gestalten konnte für das Festival und er würde gerne diese Kooperation da noch weiterführen. E, dando continuidade aqui à entrega do nosso prêmio Papagaio de Ouro, eu convido agora a Regina. A Regina é artista plástica, participou pela primeira vez com a gente dessa exposição, que este ano foi de forma virtual, mas a gente acompanha também o trabalho da Regina através das redes sociais e através de vários encontros que nós fizemos durante o nosso festival. Então, Regina, parabéns à obra de arte que foi premiada no nosso festival. Foi a mãe e filho. Bom, eu agradeço de coração essa premiação. agradeço, né, você, Vanessa, o Mike, toda a equipe aí em Viena que trabalhou em função desse festival. E eu acho que num momento, assim, de tantas dificuldades aqui no Brasil e no resto do mundo, essa oportunidade de participação nesse festival foi um alento para a gente. Então, muito obrigada a você, Vanessa, o Mike, pelo investimento, pela dedicação, pelo entusiasmo de divulgar a cultura brasileira. E também agradeço a toda a plateia e todo mundo que entrou para curtir um pouquinho da cultura brasileira. E eu falo isso, e acho que em nome de todos os artistas visuais que participaram e tiveram essa oportunidade também. Muito obrigada. Obrigada. Regina, bedanque-se por a apresentação, também no nome de artistas e artistas, que ativou na apresentação da Vitoria. E eu sou muito feliz, que foi possível, que este festival, em vista de problemas e da crise, realmente, realiza-se. Bom, gente, na área de gastronomia, infelizmente, o nosso chefe não pode estar aqui presente, mas eu entrego aqui também ao chefe Clóvis Ceará, que fez o Baião de Dois, super regional, onde ele coloca na receita camarões e etc. Então, foi uma receita muito especial que ele fez para o festival. Infelizmente, ele não pôde comparecer, porque nesse momento é um horário onde as pessoas estão nos restaurantes e o nosso chefe está lá. Depois ele falou que manda o vídeo dele também. E na área de literatura, chamamos agora, na área de literatura infanto-juvenil, a nossa curadora, Luciana Marinho, que com sua bravura conseguiu juntar vários autores e tivemos uma amostra fantástica, uma amostra magnífica, onde esses livros, inclusive, vão estar sendo entregues. Já foram entregues simbolicamente aqui no museu, para a biblioteca de Viena. E esses livros vão seguir para um departamento infantil, Luciana, infanto-juvenil. Então, o Papagaio de Ouro, na literatura infanto-juvenil, nada do que mais justo para a nossa curadora, escritora e contadora de histórias, Luciana Marinho. E sintam-se, todos os autores que compareceram e participaram da amostra de literatura infanto-juvenil, sintam-se todos premiados também. Porque a Luciana não é a Luciana pessoa que está sendo premiada, mas a Projeto Sorrisos, que foi quem fez essa união dos autores para estar participando no festival. Obrigada. Ein weiterer goldener Papagei geht an Luciana Marinho, die Kuratorin für die Kinderliteratur. All diese Bücher werden hier an die Öffentliche Bibliothek übergeben, damit sie einem breiten Publikum zugänglich sind. Und gleichzeitig geht der Auszeichnung auch an das Projeto Sorrisos, dem es gelungen ist, all diese Schriftsteller und Schriftstellerinnen zu engagieren für das Festival und für diesen Programm Teil Kinderliteratur. Eu já fui te agradecendo a cada etapa, mas nunca é demais, né? Por esse trabalho valoroso do festival e levar a arte brasileira para o mundo, né? Não somente para a Áustria, mas para o mundo. E fico muito feliz também que você tenha citado os autores, porque esse prêmio é deles também, né? Que acreditaram, vieram com a gente nesse portal mágico que tu abre para as histórias escritas aqui no Brasil. Então, te agradeço imensamente, uma alegria receber o Papagei de Ouro e obrigada por acreditar, né? Numa pequena, uma pequena Projeto Sorriso e levar, né? Toda essa representatividade aí para a Europa e para o mundo. Muito obrigada, vida longa ao festival. Muito feliz. A todos. Luciana, bedanke sich und auch, auch, nicht nur für den Papagei, auch für das Vertrauen in das Projeto Sorriso auf das Zustandekommen des Poets. Bom, gente, na categoria de literatura adultos, a gente chama agora para receber o Papagaio de Ouro também a nossa querida curadora, Ero Hicken, que, assim como a Luciana, também foi uma grande mediadora para estar juntando. E, como eu falo, né? As pessoas que estão ali buscando os grupos para chegarem até nós são verdadeiros alquimistas, porque vão estar ali buscando, procurando e trazendo aquilo que é do melhor. E isso aconteceu dentro do nosso festival. Eu quero deixar aqui a minha gratidão também a todos os autores que juntaram-se a Ero Hicken e fizeram da nossa mostra de literatura uma grande mostra, porque foram várias mesas de literatura e chamou muita atenção, principalmente as mesas da diversidade, porque é algo que, muitas vezes, não encontram espaços em determinados festivais. E isso chamou muita atenção dos ativistas e das pessoas que participam também dessas... Como é que a gente pode dizer? Desses manifestos? Exato. Desses coletivos, não é isso? Então, a gente deixa aqui os nossos agradecimentos através do Papagaio de Olho a todos, todas e todos que participaram dessa linda mostra de literatura. Um outro programa de Papagaio de Olho é a Ero Hicken, que colocou várias literaturas e apresentou-se a nossa nova literatura e apresentou-se a moderna brasileira e que a literatura apresentou-se a literatura. E também são esses livros que vão para as bibliotecas e as bibliotecas públicas. Você pode dizer que a literatura brasileira hoje é algo como alquimia na busca do verdade. e assim, vamos lá. Ero, por favor. Eu agradeço demais, Vanessa, como presidente da Vara em Papagaio, de ter me dado a honra de ser a curadora da mostra de literatura adultos. E a minha preocupação era buscar escritores totalmente diferenciados fora do nicho Rio-São Paulo e escritores comprometidos com direitos humanos, com direitos da diversidade e que defendam a preservação do meio ambiente e tudo mais. E foi uma luta satisfatória porque a gente viu um Brasil rico desses escritores que defendem esses direitos e que trazem para a sociedade uma construção de um mundo melhor, sabe? E foi muita surpresa. Aliás, eu pensava na minha cabeça que um dos meus escritores seria graciado com esse prêmio e não eu como curadora. Eu realmente me surpreendi. Muito obrigada. E, com certeza, também transmito meus cumprimentos aos escritores que acreditaram em mim, acreditaram no festival e apresentaram seus livros e a sua literatura tão diferenciada defendendo direitos humanos. Na verdade, o Brasil vive uma crise de direitos humanos e que também é globalizada. Então, a gente percebe que essa escrita faz com que outras pessoas se sintam valorizadas e que tem muita gente que depende dessa leitura para seguir em frente. Então, a gente não pode desistir. E a gente está aí para isso. Muito obrigada. Obrigada, Heró. Die große Herausforderung für Heró war, Autoren und Autorinnen zu finden und nicht nur im Großraum Sao Paulo und Rio de Janeiro, die die Themen, die großen Themen Menschenrechte und Diversität abdecken. Die Menschen in Brasilien brauchen heutzutage diese Literatur. Brasilien befindet sich in einer Krise, was die Menschenrechte anbelangt. Und sie ist sehr dankbar für die Auszeichnung, von der sie dachte, dass er einer der Autoren oder Autorinnen sie bekommen würde. Und sie hat sie eben jetzt als decoratorin bekommen. Und unser herzlicher Dank an Heró. Bom, gente, aqui está a nossa representação e a nossa gratidão a todos que participaram do nosso festival. Foi um festival muito intenso e extenso. Nós começamos no mês de junho e viemos terminar agora em janeiro de 2022. Fevereiro. Pois, né? Por conta da Covid. E, graças a Deus, tudo deu certo. Conseguimos, inclusive, fazer uma ação presencial aqui no museu no último dia 30 de janeiro. E tudo correu da melhor forma possível. Então, a gente só espera que, a partir de agora, todas as nossas atividades possam devagar voltar ao normal. Ao normal, né? A gente pode falar assim. E que a gente não perca também essa chance de estarmos sempre juntos, mesmo que de forma virtual. Gratidão a todos. e eu espero que a gente agora em 2022 possamos estar desenvolvendo mais e mais ações. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Maric. E aí, Maric. E aí, an den Chef, die Cousine Globis. Sehr rad. Er kann leider nicht dabei sein, weil er gerade jetzt in seinem Restaurant arbeiten muss. Er hat besonders beeindruckt mit seinen Spezialitäten mit Schrims und Scampi. Ja, das war das Brasilianische Kulturfestival Wien 2021 mit einem sehr ausgebauten virtuellen Part, mit einem breiten Online-Programm. Und wir freuen uns, wenn wir dann wieder in normalen Zeiten uns sehen können, nicht nur online, nicht nur virtuell, um das Festival Wien 2022 umzusetzen. Vielen Dank und alles Gute. Aos Papagaios de Ouro. Aos Papagaios de Ouro.